Olá pessoal, boa tarde, como a internet é atemporal, alguns vão estar assistindo pela manhã, então bom dia e outros vão estar assistindo à tarde e alguns podem estar assistindo até no período da noite essa palestra que eu vou estar passando para vocês. Bom, então o título da palestra minha hoje será Tecnologias Sustentáveis para Altas Produtividades da Cultura do Milho. Ok? Bom, então é uma palestra geral, nós falaremos um pouquinho sobre a cultura do milho e vamos falar um pouquinho também sobre algumas tecnologias que a gente tem desenvolvido aqui na UFMT de Sinop, Mato Grosso, da região norte do Mato Grosso que futuramente vai se transformar em uma nova universidade, vai se separar da UFMT, de Cuiabá, vamos dizer assim. Bom, então eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Cassiano Espaziane Pereira eu sou engenheiro agrônomo com mestrado em fitotecnia na produção de grãos e doutorado também em fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ok? Bom, então a gente vai fazer inicialmente nessa palestra para comentar um pouquinho sobre essas tecnologias de produção nós vamos falar um pouquinho do panorama econômico da cultura do milho. A cultura do milho, pessoal, é uma cultura que a gente fala que ela é extremamente cosmopolita, né? O que é cosmopolita, né? Ela atinge desde pequenos produtores com as mais diferentes afinalidades, tá? Até os grandes produtores. Por exemplo, nós temos produtores aqui na região que produzem milho pipoca, tá? Então, para a finalidade de produção de milho pipoca temos produtores, não tanto na nossa região, mas que produzem milho doce. Nós temos produtores que vão produzir milho para pamonha, tá? Como é esse que eu estou mostrando nessa foto aí que é um produtor da região de Rolim de Moura, né? Em Rondônia que produz milho para a produção de pamonha. Então ele produz, ele faz 8 a 9 plantios anuais. Então ele colhe o milho, passa aí a urso branco, né? A maquininha aí, tá? É, revolve o solo e depois vem plantando milho de novo. Então ele faz vários cultivos e riga. Por quê? O interesse dele é obter milho doce, né? O milho para pamonha durante todo o ano, tá? Então é um produtor pequeno, extremamente artesanal até, tá? Não comparável com os grandes produtores de milho aqui do norte do Mato Grosso. Mas é mais uma finalidade que a gente tem de milho aí, ok? Bom, esse milho, pessoal, esse aí, por exemplo, seria para pamonha, né? Então a gente tem outros usos, né? Na região em geral a gente está tendo milho para vários usos. Para etanol, por exemplo, tá? Produção de grãos em geral, para alimentação animal. Então vários outros usos que a gente teria. E aí são grandes produtores. Então seria uma outra realidade de produção de milho, tá? Ao invés de ser um pequeno produtor, Esse aqui lá em Rondônia, numa fundiária de Rondônia, né? Aqui já não. Aqui já são grandes áreas com mil, dois mil, três mil de milho em sucessão à soja, tá? Aqui não. Aqui era só interesse e a finalidade para a produção de pamonha, ok? Então temos vários usos, tá? Várias finalidades de plantio do milho. E temos vários tamanhos de produtores. Desde os pequenos, os médios e até os grandes produtores, tá? Nos últimos anos, a cultura do milho tem tido um interesse muito grande, né? Para a região norte aqui do Mato Grosso. Devido à instalação de algumas usinas de etanol. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Isso mudou muito o panorama aí da cultura do milho. O milho, há dez anos atrás, ou até um pouquinho menos aí, Ele atingia no período agora de safra, né? No período de julho, agosto, que se colheu o milho, né? Final de junho, julho e agosto. Ele atingia aí preços abaixo de R$10,00 a saca, tá? Hoje, esses preços não têm caído tanto, tá? A cotação da região hoje está em torno aí de R$72,00 a R$75,00 o saco de milho, tá? E tem se mantido firme o mercado, ok? Diferentemente do que ocorria em tempos, em anos anteriores. Bom, vamos fazer um pequeno panorama aí, então, da cultura, né? Para a demanda interna, então, de milho. O Brasil vai utilizar em torno aí de 112, 113 milhões de toneladas, ok? 40 milhões serão exportadas, então, o volume alto começa a ser exportado. Principalmente para países asiáticos, né? Irã, Japão, esses países é que vão importar esse milho. Tanto aqui de Mato Grosso, quanto do Brasil em geral, né? E vão pagar valores mais interessantes ao produtor, ok? E o mercado interno, em torno aí, aproveitando quase 74 milhões de toneladas. Utilização, principalmente, de produção de carne. Tem outros usos que a gente já comentou aqui um pouquinho. O milho produzido em três safras. Na verdade, a terceira safra é um pouco mais difícil, que é a safra irrigada, né? Não é todo mundo que irriga milho. Apesar que agora, com o preço interessante, pode ser mais uma opção, tá? Você ter aí a irrigação de milho e fazer uma terceira safra, ok? Mas o milho tem, então, a primeira e a segunda safra, que a gente considerava uma safrinha. E a segunda safra, a partir de 2010, 2011, ela começou, então... Ela se tornou a safra mais importante, então, do Brasil. Passando a primeira safra. O que é a primeira safra? A safra é a safra verão, aquele milho plantado em outubro e novembro. Normalmente, plantado mais nas regiões sudeste, né? No Brasil, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que é a segunda safra? Mato Grosso, praticamente 99% do milho produzido em Mato Grosso é o milho segunda safra, ou safrinha. Ok? Então, esse milho do Mato Grosso, ele está sendo utilizado principalmente para produção de etanol, né? Então, ele teve esses aumentos aí e ele ajuda muito em manter os preços um pouco mais baixos no resto do Brasil. Porque ele, vamos dizer assim, ele abastece as regiões sudeste, tá? E acaba dando, reduzindo um pouquinho o preço para outras regiões. Ok? Produtividade. Então, no início, lá na década de 70, eram produtividades abaixo de 2 mil quilos. Ok? Então, pouca coisa mesmo, em torno de 20, 30 sacos. Ok? E 2020, agora 21, produtividade média em torno aí de 100 sacos, 105 sacos. Mato Grosso, né? 105 sacos. O Brasil em torno de 92 ou 95 sacos em média, né? 92 sacos aproximadamente por hectare, tá? Então, aumentando bastante a produtividade. Mato Grosso também aumentou bastante. A safrinha, normalmente, a média era em torno de 80 sacos, aí há 5 anos atrás, né? Porém, a gente tem atingido agora com tecnologia e melhoria de manejo, né? Tecnologia de sementes em híbridos, né? A gente tem atingido aí em torno de 105 sacos. E outra coisa também, né? Para Mato Grosso, é importante a gente comentar. Com a utilização de variedades de soja mais precoce, né? Que ficam menos tempo no campo, pode-se semear o milho, então, mais cedo. Principalmente em janeiro. E aí, pode-se obter uma produtividade maior, né? Então, é o que tem ocorrido aí. Se aproveita melhor a água, né? Aqui do Mato Grosso. E com isso, você conseguiria ter, né? Principalmente na fase inicial até o penduamento, mais água para a cultura do milho. Sinopo, por exemplo, é uma região com bastante precipitação. Em torno, a média histórica, em torno de 2.200 milímetros, né? Por ano, né? Então, é bastante. E normalmente, com essa semeadura mais cedo do milho, pode-se ter até 600 milímetros de água para o milho. O milho, ele produz bem com 400 milímetros. A partir de 400, né? A literatura fala entre 400 e 800. Então, atinge uma média muito boa. Tá? Uma boa quantidade de água. É lógico que existe aquela concentração mais nos meses de janeiro e fevereiro. Mas, se poderia aproveitar essa água melhor, né? Você semeando mais cedo, até o penduamento. E depois, viria a ser que você cole o milho totalmente seco, né? Um dos problemas aí que tem ocorrido é o problema da diplódia, né? O apodrecimento dos grãos aí. Ocorrendo doenças, ardência de grãos e milho aí, quando você semeia muito cedo. Então, mostrando um pouquinho a primeira e a segunda safra, né? E as produtividades aí que a gente tem obtido aí. Bastante interessante, inclusive, na segunda safra, com produtividades até maiores do que a primeira safra. Tá? Bom, aqui mostrando um pouquinho também, a gente trouxe um gráfico um pouco mais antigo para mostrar aí a evolução de preços, né? Aqui falando um pouquinho, né? O Brasil, na safra 2020-2021, produzindo 116 milhões de toneladas de grãos. Tá? Uma produtividade aí, 92 sacas ou 5.600 quilos por hectare. E Mato Grosso, produtividade 105 sacas por hectare, em torno de 6.300 quilos por hectare. Produtividades interessantes para a safrinha, principalmente, né? Para Mato Grosso, como eu falei para vocês, a safra, a primeira safra é quase insignificante. Pouca gente faz essa semeadura, em torno de 52 mil hectares, né? E a segunda safra com 6.2 milhões de hectares. Então, é a safra, para Mato Grosso, é a segunda safra. E aí eu mostrei um pouquinho aí dos preços, né? Esses preços aqui são do ano de 2000 até 2015, né? A gente via aí, por exemplo, Sorriso, atingindo aí 10 reais a saca, né? Depois, ao subir um pouquinho, atingindo aí em torno de 15 reais, né? Então, a diferença aí que a gente tem, né? E aí vimos algumas, ou uma outra cidade do sul, né? Campo Mourão, atingindo aí quase 22, 23 reais a saca, né? O interessante, por que existe essa diferença? A questão do frete, né? Então, essa diferença é o frete, o custo de frete. Então, paga-se mais barato aqui, porque você ainda tem que pagar o frete para levar o milho lá para baixo. E aí ficaram igual, igualaria os valores, vamos dizer assim, tá? Mas, de qualquer forma, não é que interessante, né? O milho aí atingindo abaixo, próximo aí a 10 reais, né? Então, valores bem baixos, né? O que a gente está atingindo hoje, 72 reais. Então, aumentou, basicamente, né? Sete vezes, né? Muita coisa de aumento no preço desse milho aí. Então, cotação do milho, eu coletei essa cotação no IMEA, né? 72 reais e 27 centavos. Eu coletei na última sexta-feira, tá? Só mostrando aí também de novo a evolução. Ainda em 2020, 36 reais, né? Nós estamos em 2021, tá? Em torno de um ano e quatro meses depois, a safra chegando a 72 reais. E no Brasil, cotação em torno de 92 reais aí, tá? Então, preço muito interessante para o milho. Por isso, inclusive, né? Esse aumento dos valores de matéria-prima é que tem, com isso, levado também ao aumento do preço, principalmente da carne, né? A gente sabe que o milho é um dos produtos mais consumidos para alimentação animal, tá? Então, com isso, você teve um aumento geral, tá? Esse aumento também é muito estimulado pelo aumento dos insumos, tá? Então, faltou um pouco de milho no mercado, mas, além de tudo, os insumos aumentaram de preço também. Esse é que é o problema. Muitas vezes o produtor vai vender 72 reais, ah, estamos ganhando dinheiro. Nem sempre, né, pessoal? Porque os insumos aumentaram demais. Então, por exemplo, eu cotei uréia no ano passado a 1.400 reais, 1.500 reais, tá? Finalzinho de 2019, na verdade. E agora nós estamos tendo uréia aí a 3.600, 3.800 reais a tonelada. Então, são valores que aumentaram demais, quase 2.000 reais de aumento. Mais de 100, quase 150% de aumento, tá? Então, são valores bastante exorbitantes. Tudo subiu, por quê? Principalmente também essa questão do câmbio, né? O dólar tendo uma valorização frente ao real, tá? Os insumos, muita coisa que vem de fora, acabou tendo um aumento de preço também. A semente que já é cara do milho também, a gente sabe disso, tá? Os defensivos fungicidas, né? Hoje o produtor também que quer qualidade, ele utiliza fungicidas. Então, vai ter um gasto maior, tá? E a questão aí da uréia é que teve esse aumento também. Então, teve o ganho? Teve, mas também teve aumento de muitas coisas aí envolvidas na cadeia. Então, o aumento do custo também foi grande, tá? Aumento do preço do frete, né? A gente tá vendo aí o diesel e a gasolina subindo direto aí nos últimos meses, né? Então, tudo isso acaba gerando esses problemas aí e o produtor tem que ficar esperto aí na hora de poder comercializar porque a relação entre custo e o preço final acaba se estreitando e reduzindo o lucro do produtor, tá? Bom, Mato Grosso. Por que que Mato Grosso, né? Em 2019, 2020, tinha milho, né? Saco de milha, R$36,00. Em 2015, R$10,00, R$15,00, tá? E hoje, Mato Grosso tem milha R$72,00. Nós tivemos um aumento, pessoal, no número de usinas de etanol de milho no estado, tá? Mato Grosso é o líder nacional de produção de etanol a partir do milho. Então, foi uma grande sacada, né? Dessas indústrias que vieram pra cá, tinham a matéria-prima de um preço baixo. Eu diria até que um preço exorbitantemente baixo. A gente tinha casos em que o produtor colhia e não tinha interesse de armazenar o milho. Deixava o milho largado ao ambiente, né? Quantas fotos apareceram aí nas redes sociais de produtor deixando, né? Eu mesmo vi produtor deixando ao tempo milho. Por quê? Era um preço tão baixo e não tinha o que estocar. E pra pagar o valor pra manter o milho dentro de um armazém, não valia a pena. Então, deixava o milho ali perdendo o tempo, porque o milho não tava valendo nada. Então, as usinas de ouro nesse mercado vieram pra Mato Grosso. Então, hoje, 2021, 12 das 19 usinas de etanol do Brasil estão no Mato Grosso, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Empasa, aqui em Sinop, tá? Que também tá montando uma outra fábrica em Nova Mutum, gerando muitos empregos aí na região, né? Gerando renda e a compra desse milho num preço melhor, que tem gerado muita renda na região, tá? Bom, aí mostrando, né? Aí até saiu no jornal regional daqui, né? A produção de etanol de milho no Mato Grosso aumentou 7 mil por cento. Então, foi um aumento exorbitante. Mato Grosso pode atingir um bilhão de litros de etanol em 2028. Então, o Estado vai abastecer o etanol do Brasil. E abaixando um pouco o preço. A gente ainda tá com o preço de etanol um pouco alto. Mas se não fosse o etanol nosso, com certeza vocês poderiam ter certeza que tá muito mais alto, tá? Então, essa expansão aí da etanol de milho, 86% do Mato Grosso, essa expansão ajudou muito esses preços de etanol no Brasil, tá? Bom, o etanol de milho, então, pessoal, pra que ele tem as finalidades, né? Então, produz aí uma tonelada, né? Produz em torno de 420 litros de etanol, tá? Então, bem mais do que o da cana, ok? É, 300 quilos de farelo que vão produzir o DDGS, né? Que é um subproduto consumido pelos animais, né? Que o pessoal compra na usina e oferece alimentação animal. Então, o produto tem muita proteína, esse processamento, né? Pra produção do etanol, acaba gerando esse DDGS, com bastante proteína, tá? Pode gerar em torno de 18 litros de óleo. Então, o milho, pessoal, ele produz pouco óleo, se você for parar pra pensar em relação à soja, tá? Porém, esse óleo é muito mais valorizado, né? A gente sabe, a gente vê nos mercados aí, né? O etanol de milho aí chegando, atingindo aí quase 20 reais aqui em Sinop. Então, são preços bastante interessantes, tá? E a produção de energia também. A impasa, eu tive um relato aí, que ela gera energia pra 25% da população de Sinop, que é uma população em torno de 140 mil habitantes. Então, mais esse benefício pra região aí, ok? Bom, então, aí estão os usos, né? Do grão, né? As proteínas, né? Formando os DDGs, então, em torno de 40% de proteínas, os DDGs, tá? O amido do milho produzindo etanol, ok? Então, bem interessante. E os óleos gerando o óleo de milho, que é um óleo valorizado. Então, aí estão os usos, né? Os processamentos do milho aí, tá? Então, tem muitos usos. Tem até a bonequinha aí pra mostrar pra vocês. Alimentação animal, o óleo. É um óleo que, normalmente, os médicos acabam receitando mais o óleo de milho, que ele é menos agressivo do que o óleo da soja, tá? As farinhas, até os tubetes aí, ó. Você pode fazer aí, produção de muitos, que seria um tubete degradável, né? Então, bastante interessante. É os usos do milho aí, né? Bom, então vamos falar um pouquinho dos aspectos de cultivo, então, do milho, né? Seriam duas safras, né? A primeira safra, outubro e novembro. Segundo a safra, janeiro até o comecinho de março, tá? Bom, planejamento desse milho, né? Planejamento desse... Você vai produzir o milho. Primeira coisa, mercado. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Há dez anos atrás, né? Às vezes eu visitava aqui produtores rurais na região. Eles estavam extremamente desanimados de plantar milho. Muitos preferiam plantar calpi, outros feijões pra vender, né? A gente também tem uma processadora aqui de feijão, tá? Então, os grãos do norte, né? Então, eles também acabam processando e vendendo esses grãos na região, né? Tem o arroz clobens também na região aqui, que tem essa produção também de feijão, né? O pessoal acabava escolhendo outras culturas, né? Às vezes um sorgo ou um milheto só pra cobrir a área. Ou só o rurusiense mesmo, porque não compensava a semeadura do milho. Tá? Então, preço. Então, era uma decisão pro produtor. Que tipo de híbrido utilizar? Um híbrido mais barato, um híbrido mais caro. Dependia muito também da época, né? Se era uma época mais favorável, né? Se era um híbrido pra abrir cultivo, se era um híbrido pra fechar cultivo. Tá? Então, tudo isso era levado em conta pelo produtor. E o preço era muito importante. Tá? Porque a gente sabia que tinha muito preço, muito valor, né? Muito milho e pouco valor de milho. Aí a gente teria que verificar histórico da área. Nós temos um histórico muito severo de áreas pobres, né? Com fertilidade baixa. E a presença de pratilencos nessas áreas, né? Então, os nematóides problemáticos, né? O milho, ele tem essa capacidade de propagar mais ainda o nematóide, né? Quando, às vezes, tem um híbrido que seja tolerante ou que faça um... Tem um efeito de reduzir a reprodução dos nematóides. Mas, muitas vezes, esse híbrido não produz tanto. Então, tem esse problema também. Então, tem que ver o histórico da área. O que que tá acontecendo. O que que você vai plantar primeiro, tá? A escolha do híbrido, como eu falei pra vocês, pra abrir cultivo, fechar cultivo. Híbrido, se vai ser feito pra silagem, vai ser feito pra grão. Ok? Milho verde. A gente tem produtores de milho verde aqui na região também, tá? Ou milhos com dupla aptidão, tanto silagem quanto pra grão, tá? Depois, o produtor tem que definir a quantidade de sementes, né? Pra produção... Os híbridos são híbridos de altos tetos produtivos. Então, o vestimento, época de semeadura tem que ser pensada. Então, desde a semeadura da soja. Então, a gente tem que pensar muito em sistema. Semeia-se uma soja que seja mais precoce de ciclo. E depois se vem com o milho. Muitos produtores não ligavam, às vezes, pra esse ciclo da soja. Por quê? O milho tinha um preço baixo. Então, se não fechasse a área, plantava uma braquiária ali e acabou, tá? Porque era baixo o preço, também não ia perder muito, tá? O milho, muitas vezes, servia pra comprar insumos pra soja. Ok? Só pra terra não ficar parada. Depois, preparo do solo, né? O pessoal tem reduzido muito, né? Mato Grosso faz muito plantio, cultivo mínimo, né? Acaba, às vezes, o produtor revolvendo alguma coisa. É uma região que tem que formar pouca palhara devido ao clima, tá? O clima muito quente e úmido no verão e quente e seco no inverno. Acaba que degrada muita matéria orgânica, tá? A avaliação de maquinário, né? Que a gente faz antes da semeadura. Gerenciamento dos controles, né? Ver o que já tem pra safra, né? O que tem de produtos pra ser utilizados. Ok? E aí, mãos à obra. Semeadura, adubação, controle de invasoras, fungicidas. Se é um híbrido que precisa de fungicidas, tá? Tinha que se pensar lá no híbrido também. E aí, você fecha o ciclo pra você poder ter uma boa produtividade e ganhar dinheiro. Hoje, a gente pode dizer ganhar dinheiro pra cultura do milho, tá? Aqui, a gente vai falar um pouquinho agora, um pouquinho dos experimentos que a gente tem desenvolvido aí pra cultura do milho. Esse aqui é até um experimento com sorgo, né? Sorgo Sacarino, que a gente desenvolveu aí. Na UFMT, tá? O que é legal é que, às vezes, a gente pega os alunos, né? E eles vão desenvolvendo os trabalhos ali. Tem bastante dificuldade. A gente, às vezes, não tem tanta estrutura assim. E depois que eles semeiam e tudo, eles acabam pegando gosto, né? E até publicam nas redes sociais aí, falando sobre as culturas, né? O que estão desenvolvendo. Isso é bastante legal, né? Que estimula os alunos a produzirem, produzirem trabalhos e serem cientistas e pesquisadores nessa área. É importante. É um passo a mais pra todos eles, né? Bom, falando um pouquinho dos nossos experimentos, um dos primeiros experimentos que eu desenvolvi aqui na UFMT, na safra 2013, né? Da segunda safra, foi o trabalho com aplicação de bioestimulantes em sementes, né? Pra ver o desenvolvimento desses bioestimulantes na cultura do milho. Nós vimos pequenos ganhos aí, né? Com o uso do estimulante, tá? É interessante, né? Principalmente em épocas que tem pouca chuva. É interessante você fazer essa semeadura, né? Essa aplicação desse produto. Tem que ficar esperto com a questão do... Você tá aplicando mais um produto na semente. Então, pra a semente não ficar muito úmida. Então, tem os limites aí que você pode aplicar, né? E a gente fez o experimento aí com o milho, um híbrido da Grossérides, né? O 7088, um híbrido muito bom, muito produtivo, tá? Fizemos aí na Safrins, aí os alunos fizeram aí o tratamento. Depois fizeram a contagem de plantas já no campo, depois da semeadura. Fizeram a semeadura manual, depois fizeram as avaliações. E aí tá o experimento, né? Mostrando aí que teve um ganho até interessante, né? Com a aplicação aí dos tratamentos, tá? E a gente viu aí que realmente foi interessante a aplicação desses estimulantes. Só que a gente queria um pouquinho mais, né? Então, a gente começou a pensar algumas coisas. Um dos problemas que a gente viu foi realmente a aplicação desses estimulantes na semente. Gerando essa umidade da semente, né? A gente percebeu bastante isso, o problema disso. Principalmente ali numa semeadora. Como é que seria isso, né? Então, a gente ficou se perguntando, né? Uma das perguntas foi, será que tratando a semente internamente, os ganhos não podem ser maiores? E esses problemas de ficar com essa semente umedecida na parte externa não podem ser reduzidos? Então, o que a gente fez, né? Começou a pensar em fazer inoculação dentro da semente, tá? Inclusive, numa palestra que eu participei aqui, num ciclo de palestra aqui na região, um dos agrônomos até falou, comentou nessa questão aí também da quantidade de produtos que vão na semente, né? Ele comentava, vai o estimulante, vão os tratamentos, vão hoje os produtos biológicos, né? E uma grande quantidade de produtos, tudo junto ali, né? Os biológicos junto com fungicida, que muitas vezes tem um efeito que funge estático, né? Vamos dizer assim, né? E esse efeito também de prejudicar e deixar a semente muito úmida. E aí, a gente começou a pensar, quem sabe, nesse dia dessa palestra eu comecei a pensar, e se eu fizer a aplicação do estimulante dentro da semente? Então, aí a gente começou a desenvolver trabalhos, né? Que se transformaram aí na patente, né? Uma patente de 2019. Então, passou seis anos aí, a gente ficou pesquisando, né? Fizemos os trabalhos aí, inicialmente, como que a gente poderia fazer isso. E a ideia desse trabalho era, inicialmente, só aplicar o inoculante lá dentro. E aí, ele secaria ali dentro e ficaria na semente, tá? Mas aí, depois, a gente, trabalhando com soja também, pensou, então, colocar uma cápsula com o estimulante dentro da semente. Não só o estimulante. Poderia colocar o fungicida, o inseticida, o inoculante, o estimulante, tudo em cápsulas. Um não entraria em contato com o outro, prejudicando a resposta da semente a cada tratamento, tá? E a gente teria, então, esse estimulante aí na semente separado, tá? E dentro da semente. As chuvas não levariam tanto esses estimulantes, isso também é um problema. Quando encharca, às vezes, os produtos acabam indo para o solo. Ficaria protegido pela semente. A partir do momento que a semente, o cotiledro, principalmente para a soja, né? Que ele absorve água, ele vai espremer essas cápsulas, que vão estourar. E vão estar do lado dos cotiledros, que vão absorver esses tratamentos. Aí, nós fizemos um trabalho, né? A gente aqui queria falar mais de milho, mas esse trabalho, inicialmente, foi feito com soja, né? Nós ainda não fizemos em semente de milho. Nós estamos pensando em fazer nessa safra agora, tá? E o que a gente verificou? Que, realmente, o estimulante dentro da semente, ele foi o mais interessante, tá? Até mostrando para vocês aí, né? Os dentro da semente aqui. Na semente, o dentro da semente ficou um pouco superior. Tá? Até superior um pouquinho ao solo, tá? Foliar a gente fez também e testemunha. Raiz, ó, vimos um desenvolvimento muito interessante. Foi o melhor tratamento. Não diferenciou muito, estatisticamente, da semente, mas foi o melhor tratamento. Então, inclusive, com a produção de nódulos e tudo mais, tá? Ele e a aplicação no solo foram os melhores. Por quê? Evita o contato com os fungicidas, tá? E está protegido pela semente. Então, virou essa patente aí. E, para essa safra, nós já estamos pensando em fazer esse trabalho. Então, a pergunta. Será que os resultados serão os mesmos em TS para a cultura do milho? Então, a gente quer fazer. Tá? Que é essa patente nossa aí. A gente está buscando parceiros e... Vamos ver se a gente... Eu estimulo a usar algum aluno aí para poder estar aplicando esse noclante dentro da semente. Essa aplicação, a gente ainda está fazendo de forma um pouco manual, né? Ainda não está uma coisa muito perfeita. A gente tem algumas empresas aí. Laboratório que vai nos ajudar, inclusive. Para que a gente não tenha muito dano à semente, tá? Então, seria você colocar dentro lá da semente a cápsula sem perjudicar muito a semente. Ok? Bom. Voltando no tempo um pouquinho. Outro trabalho muito interessante nosso. Da safra 2014, já aqui, né? Foi o experimento nosso de épocas de semeadura da milho safrinha, né? O milho segundo a safra. Então, a gente fez em seis épocas, né? Plantando desde janeiro até o mês de março. Então, aqui estão algumas fotos aí dos alunos, né? Trabalhando, né? Eles vinham, faziam plantar, semeavam experimentos a cada... Uma semana, né? Todo sábado eles vinham desde o final de janeiro até o iniciozinho de março. E a gente queria ver os resultados disso aí. Tá? Foi feito aqui dentro da FMT mesmo, né? Utilizamos toda uma adubação, corrigimos o solo. Aqui fizemos uma avaliação na folha de teor de água na folha. Foi uma avaliação muito interessante. Fácil de ser feita, né? Corta ali pequenos discos. Coloca na água destilada. Encharcou. Compara com aquele que está seca e tal. Faz toda uma formulazinha. E a gente consegue o conteúdo de água foliar. Ok? Porque os alunos já trabalharam nesse experimento. Trabalharam duro, né? A gente coletou os dados da Estação Meteorológica aqui da FMT. O que eu estou mostrando aqui? Teve uma época, né? Um período, ali no período de fevereiro, iniciozinho de março, que a insolação foi um pouco menor, tá? A partir do dia 16 de fevereiro, ali, até iniciozinho de março, uma insolação um pouco menor, aí. E depois ela foi aumentando, tá? Até ali o dia 27 do 4, ali, que seria o mais importante pra nós. E a questão de água, né? Então, água, teve chuvas ali até o dia 27 do 4, também. Que foi ali o que a gente esteve trabalhando, né? Que a gente começou lá depois as colheitas, né? Bom, o que a gente verificou que foi interessante, né? Semeando-se, então, o milho do dia 9 até o dia 23 de fevereiro, nós percebemos uma redução geral da produtividade. Aqui também do conteúdo de água, né? Por quê? Seguiu um pouquinho, teve um pouco mais de chuva, mais próximo ali ao penduamento, então a cultura conseguiu aproveitar melhor. Mas mesmo nessas semeaduras aqui, teve um estresse hídrico em qual época? Próximo ao penduamento. Então, prejudicou um pouco mais. Então, quando a gente fez o teor relativo de água, nós verificamos isso. Aqui, o teor relativo de água foi feito no penduamento, tá? Então, quando a gente fez esse teor relativo de água, verificamos que tinha menos água na folha. O que aconteceu? Essas épocas, tá? Nessa determinada época que a gente avaliou depois, na época do penduamento, verificamos que tinha menos água na folha, tá? Nessas épocas do dia 9 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro, tá? Verificamos alguns ganhos e ganhos interessantes quando semeado no dia 2 de março, olha lá. Tá? Do dia 2, essas plantas semeadas, a partir do dia 2 de março, elas tiveram uma precipitação de aproximadamente 230, 250 milímetros de água. Mas eles também tinham muita água no solo. Mas a água foi bem distribuída, tá? Foi mais bem distribuída, ok? Com chuvas mais espaçadas, tá? E teve mais insolação, né? Como a gente mostrou pra vocês, né? E aqui a gente mostra um pouquinho, a queimassa de mil grãos, né? Teve esse ganho também. Por quê? Questão de insolação, pessoal. A gente tem que lembrar que o milho, ele atingir altas produtividades, o mais importante é a luz. É lógico que a água é importante, mas a luz é muito importante. Para a cultura do milho, tá? E aqui, massa de grãos colhidos, né? A colheita, atingindo aí acima de 110 sacos por hectare, né? Foram os híbridos aí da... É... O Máximus, né? O Máximus Truc, da Singenta, né? O Máximus Truc e o Status, né? Foram três híbridos, atingindo produtividades semelhantes em torno aí de 110 sacos por hectare. E a gente verificando aí, então, o híbrido semeado no dia 9 do 2 foi que teve menos produtividade. Por quê? Menos insolação e a chuva ficou mais lá para trás, né? Ele pegou o início da chuva, tá? Mas o período do penduamento ficou sem água. Ok? Então, só para mostrar para vocês aí esses ganhos, né? Ganhamos por fileira também, tamanho de espiga, tudo teve esse aumento ali quando semeado em março. Olha que interessante, né? Às vezes o produtor, né? Ele acha que plantando mais no meados de fevereiro, ele poderia produzir mais, mas foi o contrário. Agora, a gente tem que destacar que isso aqui foi só um ano, né? Eu queria ter repetido outros anos, eu não consegui depois, alunos, para repetir esse experimento, mas ele foi só um ano. Poderia ser que, né? Nos últimos anos, depois, né? Houvesse aí problemas e você não conseguisse atingir essas produtividades, né? Esse daí gerou, na verdade, foram três TCCs e dois artigos publicados na Revista Nativa aqui na Agrogeral Ambiental em Muzambim, tá? Em Minas Gerais. Bom, nós tivemos um trabalho também, pessoal, agora falando um pouquinho do trabalho que a gente fez com soja, que foi a avaliação da fitotoxicidade de herbicida na cultura da soja. Nós tivemos uma orientada, né? Ela foi e fez a aplicação do glifosato na época, essa aqui foi na safra 13 também, 13 e 14, tá? Então, ela avaliou, né? Ela fez a aplicação de várias doses do glifosato, tá? Um litro por hectare, dois litros e quatro litros por hectare. E verificou, né? O trabalho dela, né? Foi uma ideia dela, né? Verificou, então, esse efeito fitotóxico aí do glifosato. Ela chegou a identificar um pouquinho de ocorrência de sintomas, né? Mas muito leve, que a gente não esperava ter redução de produtividade. Mas houve uma redução de produtividade com a aplicação do glifosato, tá? Nesse trabalho, a gente verificou isso. E aí, a gente começou a ficar com alguns questionamentos, né? Então, começamos a perguntar, né? Então, a dose de dois litros por hectare, que é a dose recomendada de glifosato, né? Normalmente, né? Se você não tiver trapoeiraba na tua área, se tiver plantas, né? Que sejam tolerantes ao glifosato. Não digo nem as resistentes, como a buvo e o amargoso, né? Vou dizer mais os tolerantes, né? Que precisariam de dose um pouco mais alta, como, por exemplo, a trapoeiraba, tá? Mas, dentro da área ali, houve um bom controle de plantas daninhas, tá? A cultura não estava com muito suja, vamos dizer assim, né? De plantas daninhas. E ela verificou, então, esse efeito. Ah, sim. Acabei esquecendo de dizer também, ela também controlava o mato com inchada, tá? Então, ela fazia esse controle com inchada também, para não ter a competição com o mato. Ter a questão de só o efeito do glifosato sobre a cultura. Verificando aí que o dobro da dose teria uma redução na produtividade. Então, a cultura teve esse problema aí, tá? Aí nós começamos a nos perguntar, né? Será que haveria alguma forma de se realizar aplicação do herbicida de forma tardia na cultura, sem que houvesse esse problema, vamos dizer assim, do cultivo, né? De ter essa redução de produtividades. Aí a gente foi buscar na literatura. A gente encontrou, né? Que a tecnologia, por exemplo, de aplicação de herbicidas por contato, né? É um trabalho, né? Da Embrapa, tá? Onde eles fazem a aplicação de herbicidas com o uso de cordas, né? Eles passam ali. Tem um pequeno instrumento ali, vamos dizer, né? Coloca o herbicida ali naquele bastão. E o herbicida desce e umedece a corda. E passa-se a corda e molha a planta. Então, é tecnologia de aplicação de herbicidas por contato. Só que a gente sabe que pra soja não seria tão interessante. Demoraria muito, né? Ou se houvesse uma máquina, a aplicação seria muito lenta, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a desenvolver, tá? Um pulverizador aonde tivesse uma ponta com rolos, vamos dizer assim, né? Um mecanismo que tivesse, tipo, uma roda, né? Aonde você poderia aplicar o herbicida. Ele desceria até ali no rolo. Um me desceria o rolo, vamos dizer assim. E entraria em contato com as plantas daninhas. Quais foram as vantagens, né? A gente chegou a fazer três experimentos, né? Com esse pulverizador. A grande vantagem dele é que ele é muito mais rápido, vamos dizer assim, do que a enxada química aí da Embrapa, né? Ele consome muito menos herbicida. Normalmente aí um terço do herbicida que seria necessário aí pra um hectare, né? Vamos dizer assim. E você conseguiria a aplicação localizada, sempre na planta daninha. Não atingiria a cultura. Com isso a cultura poderia se desenvolver de forma melhor. Só que ainda é um protótipo, né? Só que tem outras desvantagens. Por exemplo, contato com o solo. O rolo, ele suja bastante. Então tem que... Com a palhada ajuda bastante. Então tem que ter uma tecnologia ainda pra esse rolo ficar um pouco acima do solo, tá? Passando ali na planta, né? Porém, ele teve um efeito bastante interessante aí que a gente viu, né? Então, pra cultura do milho, né? Quais os herbicidas aí que são mais utilizados, né? Pensando pra cultura do milho. O nicosulfuron, né? Que são aí os produtos, né? Que a gente utiliza em pós-emergência pro milho. Atrazina e Temprotrione, né? Que são os herbicidas que são mais utilizados aí pra cultura. Então pensando se aplicar esses herbicidas aí na cultura e talvez fazer essa aplicação com esses rolos, né? E o que a gente achou interessante tem os primeiros trabalhos com soja. Controlou. Teve um controle muito interessante aí com o rolo. Aí a testemunha com o nível de crescimento, tá? Ele é um pouco arcaico ainda. Lógico, nós fizemos na mão. Então acaba dando um pouco mais de trabalho. Mas a ideia é desenvolver aí um maquinário que consiga atingir a planta daninha em cima dessa tecnologia de aplicação por contato, tá? A gente fez a publicação, né? Publicamos na revista Planta Daninha. Foi no ano de 2019, se eu não me engano, né? Que saiu esse artigo aqui. E foi bastante interessante que a gente fez essa aplicação aí bem... A gente avaliou diversos tipos de materiais aí, né? E ainda estamos... Tem que trabalhar muita coisa ainda em cima dessa tecnologia. Mas é uma melhoria da tecnologia de aplicação por contato da enxada química. Talvez para áreas de pastagem já seja muito interessante, né? Porque ao invés de você usar a corda que ela é muito mais lenta, você estaria utilizando o rolo. Então para a pecuária já seria bem provável ter esse uso, tá? Que é uma aplicação bem localizada ali porque tem as moitas, né? De plantas daninhas, né? Ali nas pastagens, né? Que você poderia estar utilizando e aplicando na forma de contato, tá? Então a gente tem aí... Começa a se perguntar quais as inovações podem ser realizadas, né? Para aumentar a resistência desses materiais, evitar o contato com o solo, para evitar sujar o rolo. Esses foram os maiores problemas que a gente viu. Mas ele pode ser rápido. Inclusive essa aplicação você pode chegar aí, sei lá, 30, 40 km por hora. Você aplicaria em cima do solo ali e vai embora. O problema seria também o desgaste dos rolos. Então é toda uma tecnologia nova que a gente teria que estar desenvolvendo aí, tá? A tecnologia de aplicação por contato. Então a gente pensa em estar desenvolvendo mais trabalhos aí e principalmente com a cultura do milho. Uma outra vantagem dessa tecnologia, né? Você poderia entrar com herbicida de forma tardia, né? Você poderia entrar com herbicida com milho perdoando, né? Hoje não seria possível isso, né? Devido às barras e inclusive até algumas culturas que você aplicar com a soja florescendo, você prejudica a cultura, né? A mesma coisa com o feijão, você vai derrubar a flor. Tem esse problema, né? Em cima da cultura. Com isso não. Você poderia estar aplicando na época que você quisesse o herbicida. Então essa seria uma vantagem desse tipo de aplicação. Que ainda precisa de muito estudo, tá? Então a gente teve aí bons resultados, tá? Então mostrando a inchada com os rolos, tá? O pulverizador foi bem interessante também, ok? E atingindo boas produtividades. Na verdade, a aplicação pulverizador e o do rolo igual praticamente a produtividade, tá? Estatisticamente igual. Então aqui eu fiz até um desenho meio arcarco da ideia que eu tenho aí, né? Do equipamento, né? Que poderia ser desenvolvido, né? Até por outros cursos aí. O interesse aí, se o pessoal tiver interesse, o pessoal da engenharia agrícola, né? Que poderia estar desenvolvendo esse equipamento aí. Eu não sou muito dessa área aí pra fazer esses protótipos, né? Mas seria muito interessante a gente poder estar desenvolvendo esse equipamento. E quem sabe algum dia tá produzindo um equipamento que ele é ecologicamente mais rentável, né? Reduziria a aplicação de produto, perderia menos produto. Aplicações em qualquer data, tá? Então teria suas vantagens. Mas ainda é um protótipo, né? Ainda precisa de muita coisa pra melhorar, pra você usar em grandes áreas. E ser economicamente viável, tá? Bom, além disso, pessoal, esse trabalho aqui foi o trabalho que eu iniciei minha carreira como pesquisador, tá? Que é o uso de extrato tetanólico de própolis na agricultura. Então, quando eu tava lá no meu mestrado, eu trouxe essa proposta, virou uma patente também, assim como os outros trabalhos meus aí, né? Da aplicação por rolo, aplicação interna de inoculante, né? A gente patenteou, tá? Esse trabalho aí. Só que ele foi mais utilizado pra... Eu fiz os trabalhos pra café, pra feijão, pra soja. Pra milho, até hoje, eu não tinha feito. Por quê? A aplicação de própolis, ela iria mais pra área do orgânico. E o milho, ele tinha um valor agregado muito baixo. Só que eu já tô começando a mudar essa minha ideia, por quê? Os preços do milho, tá? Então, com a própolis, a gente poderia estar trabalhando com isso aqui, tá? Além disso, pessoal, hoje existe também aí a questão da homeopatia, né? Trabalhar com doses homeopáticas e própolis. Então, hoje, tem muitos trabalhos nessa área. Então, esse trabalho começou comigo lá em 2002, né? 2001, na verdade, lá em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. Virou uma patente também, tá? Que é a aplicação de estratanólico e própolis na cultura do cafeiro. O que é a própolis, pessoal? A própolis é um produto, né? Que as abelhas produzem pra proteger suas colmeias, né? Então, eles fecham, vedam buracos dentro da colmeia e tudo mais, né? Então, esse produto, essa substância, ela veda e ela tem ali funções, né? Fungistáticas, bactericidas, né? Então, é bem famosa na literatura esses usos da própolis, inclusive na medicina, tá? Existem vários trabalhinhos aí com própolis, mostrando os efeitos medicinais da própolis e tudo mais. Então, a própolis, ela é sólida inicialmente. O que a gente vai fazer? Faz o extrato, tá? Aqui eu não coloquei uma foto do extrato, mas fica com uma coloração bem escura, tá? E aí você dilui ele em água e vira, tipo, essa coloração de leite, tá? A aplicação da própolis, pessoal, ela é bem artesanal ainda, né? Alguns produtores do sul de Minas utilizam, pequenos produtores têm utilizado, hortaliças o pessoal tem utilizado, tá? Iniciando, mas já tem muitos trabalhos com isso. O meu foi o primeiro trabalho, a primeira dissertação no mundo que trabalhou com própolis na agricultura, tá? Só que hoje eu já fiz um levantamento, tem aproximadamente 40 trabalhos de própolis no mundo todo. Então, já desenvolveu bastante. E tem produtores, produtores orgânicos, naturais, que utilizam a própolis, né? É um produto muito interessante, a aplicação é muito interessante, quem aplica acha muito interessante, tá? Então, você faz a divisão com água, faz a aplicação, ele deixa a folha com uma coloração bem brilhosa, tá? Brilhante mesmo, tá? Muito interessante, dá um cheiro bem gostoso na lavoura, vamos dizer assim, tá? E, na verdade, é essa cera que se acumula ali. E é essa cera que teria esse potencial, então, protetor sobre a cultura. Então, aí alguns trabalhos que eu desenvolvi em feijão, citros, tá? Café, então fica ali a folha, né? Então, muito interessante esses trabalhos, tá? Muitos ganhos, tem um efeito ativador de resistência, tá? Tem se descoberto até na literatura aí alguns trabalhos, tá? Então, muito interessante a Própolis aí, e é um trabalho que eu pretendo desenvolver aí na cultura do milho, tá? Aí foi um trabalho feito por um orientado de mestrado, né? Ele fez várias avaliações, teor relativo de água, a gente verificou que a Própolis reduz a perda de água pela cultura, tá? E, pra cultura do milho, eu nem vou ser mais o primeiro, né? Já teve um trabalho feito pela Unique aqui de Várzea Grande, tá? O pessoal fez a avaliação da aplicação de Própolis, né? Pra doenças do milho, que são importantes, né? E verificou, né? O controle, né? De doenças aí, principalmente da ferrugem bolissora do milho. Então, também verificou, teve ganhos interessantes aí. O trabalho cita, inclusive, em torno de 60% de eficiência sobre esses fungos, né? Então, é um trabalho interessante, né? Eu já quis fazer pra trás, mas, realmente, o milho não tava num preço interessante. Mas, hoje, talvez fosse uma técnica interessante que tá sendo utilizada aí pra cultura do milho. Principalmente com o ganho de preço das culturas. Na verdade, pra todas as culturas, né? Porque os grãos tiveram um aumento bastante considerável, né? De preço, né? E a Própolis é um produto totalmente natural, ok? Bom, a gente teve outros trabalhos aí, né? Nesses últimos anos, safra 17, 18, né? Aí, já não gerou patente, mas é um trabalho bastante interessante. Porque são produtos utilizados aqui na região, né? Orientado nosso, que trabalhou com ureia, com inibidor de urease. Tá? Então, com isso, ele consegue reduzir, né? A urease é uma enzima que as bactérias, normalmente, liberam no solo, tá? Está presente no solo. Só que ela degrada a ureia e faz o quê? Com que a ureia acabe se volatilizando, tá? Então, o que a gente pensou aí nesse trabalho, né? Utilizar esses inibidores pra verificar. Quando você tem um inibidor, né? Você acaba por não ter a formação, tanto assim, da amônia, né? Que seria ali o composto dessa quebra da ureia. Não quebra tão facilmente a ureia, tá? Bom, ele trabalhou com cinco híbridos, né? Híbridos comerciais aí dessas safras aí, né? Decalbe, tá? Nideira, né? Então, a gente fez com vários híbridos. E verificou aí, né? Que com a aplicação dessa ureia, né? Que é a ureia comercial. A gente verificou aí um ganho, né? Em geral, no experimento, tanto de área, tá? Quanto de âmbito de planta, tá? Verificamos aí um ganho aí da cultura, ok? Clorofila teve esse aumento da aplicação da ureia, tá? Por quê, pessoal? Ainda mais a ureia com o preço que ela tá hoje. Eu não coteio essa ureia encapsulada, tá? Ela é mais cara um pouquinho aí do que a ureia convencional. Mas você tem um aproveitamento melhor no nitrogênio, tá? Na verdade, quando você aplica essa ureia hoje, O preço dela realmente tá bem limitante pra cultura, tá? Então, a gente verificou aí dos híbridos, né? Também, né? E verificamos aí um ganho aí em torno de 31% com essa ureia encapsulada. Vamos dizer assim, com essa ureia. Desculpa, essa ureia com o limidor da urease, tá? Ureia convencional, um ganho aí de 18%, tá? Desculpa, 11% em relação à testemunha, sem ureia nenhuma, ok? E em torno de 31% com a aplicação da ureia. Então, bastante interessante aí, né? Mostrando realmente os efeitos dessa ureia no solo aí, aumentando a produtividade. E tivemos um outro trabalho também, feito por um outro dissente nosso também, orientado, né? Trabalhou com 13 híbridos e milho na região. Híbridos que estavam chegando no mercado, né? O que a gente tem que falar aí, né? O que a gente percebeu, né? Que a gente atingiu produtividades bastante interessantes. Todos acima de 120 sacos por hectare, tá? Então, eles fizeram lá massa de mil grãos, grãos por fileira, tá? Aqui as avaliações, a gente trabalhou no campo, trabalharam pesado, né? Fizeram maria foliar. E a gente verificou aí híbridos chegando a 173 sacos por hectare, tá? Mas o mínimo 130. Então, a gente verificou realmente uma produtividade muito interessante dos híbridos e milho aí na região, tá? Na safra, segundo a safra. Então, são híbridos muito interessantes. O que a gente percebeu um pouco também foi essa questão de quebra aí da resistência, né? Pelas lagartas, né? Spodóptero e várias outras lagartas ali no campo. Porque essas lagartas, elas têm que quebrar da resistência das proteínas, né? Hoje a gente só tem uma proteína que funciona mesmo, que tem uma alta resposta, né? Uma alta eficiência, né? Contra essas lagartas, tá? E a gente verificou bastante isso no campo, nessa quebra de resistência, né? Os materiais e tudo, tá? Então, é uma coisa que, infelizmente, né? Devido até a própria pressão de seleção, hoje só uma proteína que tem funcionado aí no campo, né? Então, se quebrar, né? Só uma proteína, se quebrar essa resistência, a gente logo, logo vai ter que aplicar inseticida direto, né? Essa tecnologia tão interessante que era a tecnologia BT, né? Que, infelizmente, hoje ela já não tem mais a mesma resposta, né? Uma tecnologia que reduziu custos, reduziu o número de aplicações, né? Quem via milha antigamente era 6, 8 aplicações de inseticida, né? Desde o cartucho, iníciozinho do cartucho, até lá pra frente, né? Até V12, né? O pessoal aplicando lá em inseticida. E agora, teve essa quebra aí da... Teve essa quebra da... Teve essa resistência das lagartas, né? O que pode ser bem problemático aí. Bom, então com isso, pessoal, eu encerro a apresentação. Agradeço a presença de todos. E fico aí à disposição. Quem quiser fazer perguntas aí no YouTube, estou à disposição.